Estamos de volta, e agora o The Noite fica internacional, porque Murilo Couto está aqui! Murilo Couto, você viajou pro exterior. É, eu fui falar com o Edson Kutcher e o coleguinha dele lá que eu esqueci, me falha a memória. Danny Masterson. Danny Masterson. Fazia The Seventy Shows junto com ele. Isso, tá falando em inglês bem no que é isso. Então eu fui falar com eles, eles estão fazendo uma série que se passa num rancho. E qual o nome da série? O Rancho. Uau! É! Sempre inovando. E aí eu fui conversar com eles pra pegar as dicas pra fazer a minha série, né? Ontem você esteve aqui? Isso. Você falou com o Justiceiro, The Punisher. Isso, John Bernanthal. John Bernanthal. Hã? Isso. E você falou que queria fazer uma série, levou um projeto pra ele. Continua na busca de querer fazer uma série? É esse meu objetivo. Fazer a melhor série do Brasil pro Netflix pegar. Vocês estão rindo o que? Eu sou capaz. Olha o D do Brasil! Desde semana passada, o meu sonho sempre foi ter uma série de sucesso pra ganhar muito dinheiro. Por isso, eu tive a ideia de usar o The Noite como desculpa pra conversar com as estrelas da Netflix e aprender a fórmula da série perfeita. Regi feita! Regi feita! Oh, é isso aí! Eu sei como é! É muito feliz de ver você novamente. Eu gosto desse movie queiram apresentar o setembro. Foi muito legal. Está muito louco. Eu estou ansiedad de trabalhar aqui juntos. Sim, amamos um pouco de outra. Oh, maravilha! Foi muito chato. Nós ficamos amigos, e há alguma coisa boa no que faz uma série de uma série sobre vida A única empresa que eles têm que manter é com os outros. Eu sou de Belém, um pequeno em Brasília. Ninguém sabe. Ah, ok. Ele foi em Brasília. Eu ainda não fui lá. Meu inglês é muito bom, então eu não entendi. Ele disse que eu vim para o Brasil. Oh, sim. Você é realmente amigo de Luciano Rucchi. Ele gosta de dizer, ah, eu sou um amigo. É um dia de dia. É um dia de dia. É um dia de dia. Um dia de dia. Um dia de dia é um clássico comédia com o leves no fundo. Rúster, não é? Ah, você era um linebacker, Dad. Um dia de dia, nós fizemos tudo. Played both ways. Sim, isso significa algo diferente hoje, Dad. Você gravou em frente ao vivo? Em frente ao vivo? Em frente ao vivo de 300 pessoas. Sim. 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 embaixo. Sim. Não é verdade. Não é verdade. Eu não gostei de esse filme, porque minha garra estava assistindo comigo e ela estava me sentindo jealous sobre a cow. É acontece. Eu estava me sentindo. A série de filmes de 2 1⁄2 Men, você espera o mesmo sucesso? Eu espero o mesmo sucesso, sim. É um filme muito diferente do 2 1⁄2 Men. Tem drama e tem comedy. Então, não é apenas sua average sitcom. E eu acho que é um grande diferencial de uma coisa que estamos tentando fazer. Posso jogar um jogo com você? Sim, sim. Isso é chamado Which animal meu grandfather tinha sexo com? A pig. A pig? Não. A pig era provavelmente muito violent. Você é errado. Ele fez isso. Oh, ok. O que é possível? Ele tem os horns. Ah, ele é um leite. E a beard. E assim, ele parece que não pode sair daqui. Yes, é um leite. Eu estava e atriando isso. Esa tira-se, você está em tortoise. Sim, eu falo. Eu disse, sim. É um leite. Eu acho que ele foi um o violência. Ele fez isso, mas ela quis ir. E o peixe com essa beijada... É você? Sim! Eu acho que isso é... Sim, eu gosto disso também. Eu gosto dessa beijada. Obrigado, galera. Eu espero. Eu quero ver o seu show. Você vai até o Ashton Kutcher pra fazer essas perguntas. É? A assessoria não gostou. É, eles ficaram chateados. Falaram, não, esse negócio de comer bicho aí eu não quero que fale, não. Aí o Ashton Kutcher falou, achei maneiro, vamos fazer assim. E aí parece que ele tem um novo amigo, hein? Luceno Hulk. Mas só tu, não. Tá, e aí? Você pensou na série? Qual que é a série?